Olá, o programa Quem Sabe Só Me Ganha já está de volta para lhe dar prêmios. Prepare os vossos telefones e comece a responder as perguntas do dia através dos números 646-2008 e 646-2011. Para amanhã, estamos a oferecer-lhe este tablet. Para ganhar, só tens que ligar e responder corretamente às perguntas do dia. Para hoje, temos as seguintes perguntas. Primeira, Barack Obama foi presidente de que país? Segunda pergunta, quem é o autor do livro Chiquinho? A partir de agora, é só ligar para os nossos números e quanto mais chamadas fizerem, mais chances tens de ganhar 5kg de arroz. Repito as perguntas mais uma vez. Primeira, Barack Obama foi presidente de que país? Segunda pergunta, quem é o autor do livro Chiquinho? Então, o que estás à espera? Ligue agora pelos nossos números. Beijinho e até amanhã. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto